Olá, bom dia. Quinta-feira, 13 de outubro, o repórter NBR está no ar. A partir de agora você acompanha de hora em hora todas as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer embarca na próxima madrugada para a Ásia. Ele visita a Índia e o Japão. Vamos com as informações com o repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio Planalto. Thaísa, bom dia. Bom dia, Leandro. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer na Índia é a oitava cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente participa do encontro na cidade de Goa no sábado e no domingo. A previsão é de que ele assine acordos de cooperação com os países do grupo, que representa cerca de 40% da população mundial. Segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer quer atrair investimentos para o Brasil. Para o presidente Michel Temer, a diplomacia presidencial é uma importante ferramenta de promoção dos valores e dos interesses do Brasil no mundo. O presidente entende que a recuperação da economia brasileira passa necessariamente por mais investimentos e mais comércio exterior. Em Goa, durante a cúpula do BRICS, o presidente Michel Temer terá a oportunidade de mostrar a seus interlocutores que o novo Brasil que estamos construindo, com renovadas oportunidades de investimento, recuperação da credibilidade, estabilidade econômica e responsabilidade fiscal. E ainda na Índia, o presidente Michel Temer tem encontro bilateral com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e com empresários para discutir oportunidades de investimentos e comércio. A Índia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Ásia e o Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. Em 2015, o intercâmbio entre os dois países foi de quase 8 bilhões de dólares. E depois da Índia, Michel Temer segue para o Japão. Ele chega à cidade de Tóquio na terça-feira para uma visita oficial, a primeira de um chefe de Estado brasileiro em 11 anos. Temer vai ser recebido pelo imperador Akihito, terá reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e com empresários. O presidente vai apresentar aos japoneses oportunidades abertas com o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Michel Temer retorna ao Brasil na manhã do dia 20 de outubro, quinta-feira da próxima semana. É com você, Leandro. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos ao percentual da inflação do ano anterior já gerou um aumento da credibilidade do país. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Repercussão fora do país. Meios de comunicação internacionais destacaram nesta terça-feira a aprovação em primeiro turno pela Câmara dos Deputados da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. Para este economista, que é professor da Escola Nacional de Administração Pública, o teto pode melhorar a confiança na economia brasileira. A expectativa é que tenhamos um aumento da confiança, um aumento do investimento e uma aceleração do crescimento da economia de imediato em função da decisão que o Congresso vem adotando. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo presidente da República, mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a norma atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. A PEC vai exigir que o Brasil, através do próprio Congresso, que é quem aprova o orçamento, trabalhe o processo orçamentário como outros países, fazendo escolhas em que eu vou gastar esse ano, o que eu vou dar prioridade. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa de encontros com investidores, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o país dá sinais de mudança. Estas reformas, essas votações é que estão permitindo a recuperação da economia, do emprego e da renda. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos precisa ser aprovada em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para aprovação. Depois ela segue para o Senado, onde também são necessários dois turnos de votação. Para o presidente Michel Temer, a aprovação em primeiro turno da proposta é o primeiro gesto de maior impacto na economia e revela um comportamento do país. O Brasil é um país sério, um país que leva a sério as contas públicas. Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos. E vamos falar de saúde agora. Como a gente já informou aqui no Repórter NBR, a partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também serão vacinados contra o HPV. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e era indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos, nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam a vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Outra mudança é que a partir de 2017, as meninas com 14 anos de idade que não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacina também foi estendida para jovens portadores do vírus HIV com a idade entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres soropositivas dessa faixa etária que podiam ser imunizadas de graça. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. E para o próximo ano estão previstas campanhas em março e setembro nas escolas para garantir a imunização. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.